O que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vaianá O que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vaianá Eu vou te expor, o que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vaianá O que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vaianá O que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vaianá Fala, fala, fala! E aí E aí E aí E aí E aí E aí